Todas as excreções do nosso corpo, o sêmen, o suor, todas elas, elas são modificadas dependendo do alimento que a gente consome, né? Gente, aquela parada que a gente é o que a gente come, isso é real, então assim... Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram, só que agora eu mudei. A caixinha eu coloco terça sem tabu. E essa caixinha eu abro, sei lá, pelo menos uma ou duas vezes por mês nas terças-feiras lá no meu Instagram. Então me segue lá no Instagram, caso você ainda não me siga, pra você mandar a sua pergunta quando eu abrir essa caixinha lá. Algumas perguntas eu respondo lá e outras eu separo pra responder aqui no YouTube. Geralmente são coisas que precisa de um pouco mais de tempo pra poder falar, então eu deixo pra responder aqui no YouTube. Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Já se inscreve aqui nesse canal pra você receber os vídeos aqui quando eu posto, dá uma olhada na playlist. Porque tem muito conteúdo aqui legal de moda. Cuidado masculino pra você conseguir cuidar melhor do seu corpo. Se inscreve aqui no canal que vai ser sucesso pra vocês. Vamos, primeira pergunta pra vocês e pra mim também, né? Enfim. Primeira pergunta que eu separei aqui foi, existe desodorante para a área íntima? Posso usar o desodorante normal? Lembrando que eu não sou profissional da área da saúde, então essas perguntas aqui, ó, eu pego e mando pra minha dermatologista. Tem um amigo meu que é médico, tem fisioterapeuta, tem enfermeiro. Então dependendo da pergunta, eu mando pra um desses aqui. Às vezes eu mando até a mesma pergunta pra mais de um. E aí eu pego as respostas deles e assim, tiro os termos técnicos e trago aqui a resposta pra vocês, beleza? Então, no caso, essa pergunta aqui eu até mandei pra minha dermatologista, que é a Maria Nasal, lá do Rio, quero mandar um beijo pra ela, saudade, mó tempão que eu não vou lá me consultar, mas tô voltando, hein, doutora? Tô voltando aí pra gente dar um trato aqui na pele que tá precisando também. Vamos lá, a pergunta foi essa, né? Existe desodorante para a área íntima? Pode usar o desodorante normal? E sim, gente, existe desodorante pra área íntima. E esse desodorante é diferente do desodorante que você vai usar debaixo do braço. São coisas diferentes, não é indicado você usar o desodorante da parte debaixo do braço. Nas áreas íntimas, igual a gente viu a galera fazendo aí no Big Brother, às vezes em reality show a gente vê a galera fazendo isso, existe uma diferença entre o desodorante que a gente usa nas axilas e o que a gente usa na parte íntima. O desodorante que a gente usa nas axilas, ele cria uma barreira antitranspirante. Já o desodorante que a gente usa nas partes íntimas, ele encapsula as bactérias que causam o odor. Então, eles atuam de formas diferentes e aí, por isso, né? As áreas íntimas, elas são muito mais sensíveis que as axilas. Então, precisa ter esse cuidado na hora de você escolher, né? Caso você queira usar um desodorante na parte íntima. Mas, gente, lembrando que você manter a parte íntima limpa, né? Você lavar bem com água e sabão, na grande maioria, isso costuma ser o suficiente pra você não ficar com um mau odor ali nas suas partes íntimas. Mas, cada corpo é um corpo, né? A gente, o nosso corpo funciona de formas diferentes, a gente tem cheiros diferentes. Então, caso isso seja um problema pra você, mesmo você lavando ali com água e sabão, mantendo a área seca, trocando sempre de cueca, né? Como eu já falei aqui no canal, é usou, tomou banho, troca de cueca. Não é pra você ficar com a mesma cueca. Então, você tendo todos esses cuidados e se, ainda assim, você sente que você tem um mau cheiro ali nas partes íntimas, tem também a questão se você tem fimose. Ou mesmo que você não tenha fimose, você tenha a pele, né? Cobrindo a cabeça do pênis ali, a glande. E aí, de repente, você precisa, né? Puxar essa pele pra lavar ali direito, porque senão isso também ajuda a dar mau cheiro. E aí, de nada vai adiantar você estar usando desodorante na parte íntima se você não tá limpando a sua parte íntima corretamente, né? Limpando a tua bunda, porque tem homem que acha que se passar a mão pra limpar a bunda ele mudou, alterou a orientação sexual dele. Gente, são coisas completamente diferentes. Você precisa manter a tua área íntima limpa em primeiro lugar. Se você sempre tem esses cuidados e ainda tem o mau cheiro, aí você usa o desodorante e tá tudo certo. Próxima pergunta que eu separei aqui foi Tem hidratante para o pênis? Tem a cabeça do pênis ressecada? Ele jogou as informações aqui, mas vamos lá, vamos tentar decifrar aqui o que ele quis perguntar. Eu entendi que ele tá perguntando se existe hidratante pra cabeça do pênis porque ele tem a cabeça do pênis ressecada, ou se é normal ter a cabeça do pênis ressecada, ou o que fazer quando a cabeça do pênis tá ressecada, ou se a cabeça do pênis é ressecada. Enfim, né, foi mais ou menos em cima disso que eu vou dar a resposta aqui. Primeira coisa, ele precisa entender o porquê desse ressecamento. Porque assim, ficar com a cabeça do pênis ressecada por mais de uma semana, isso é sinal que pode ser uma patologia, ou seja, algum tipo de doença, pode ser um fungo, uma bactéria, de repente até mesmo uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Então, ele precisa entender se ele tá com você, ou enfim, o homem, né, se ele tá com esse ressecamento por mais de uma semana, ele precisa procurar um médico, um dermatologista, pra entender o porquê desse ressecamento. Mas vamos supor que esse ressecamento não é uma coisa constante, ou assim, não tá uma semana. Às vezes acontece de ficar, sei lá, fica dois dias com esse ressecamento, depois volta ao normal, três dias, depois volta ao normal. Existem algumas coisas que a gente pode fazer pra evitar esse ressecamento. Na verdade, existem coisas que o homem pode estar fazendo, e aí tá causando esse ressecamento. Eu vou falar aqui algumas coisas, e aí, de repente, você vê se você pode estar fazendo algumas dessas coisas aí, e aí, isso vai melhorar, não acontecer de, às vezes, ter esse ressecamento. Uma dessas coisas é usar a lubrificante durante a relação sexual. Se você percebe que sempre que você tem relação sexual, ou geralmente, às vezes, que você tem uma relação, sei lá, no dia seguinte tá com esse ressecamento, ou no próprio dia você já percebe esse ressecamento, Então, é interessante você usar um lubrificante na hora que você estiver tendo a relação sexual. No caso, lubrificante que tenha como base aquosa. A galera é criativa, tem a galera que vai com cuspe, tem a galera que cata uns cremes, umas paradas, que não são próprias pra ter a relação sexual. Então, você precisa ficar esperto, por quê? Existem alguns óleos que... Tem a galera que usa óleo também, né? E, assim, se o óleo não tiver o selo de dermatologicamente testado, pode ser que ele tenha alguma composição, alguma substância ali, que, como ele não foi testado, tá causando esse ressecamento. Ou pode ser que ele não seja um óleo pra você estar usando na sua região íntima, né? Na hora ali da relação. Ou, não sei, às vezes você tá usando aí algum óleo, sei lá, depois que você toma banho. E aí, você precisa dar uma olhada pra ver se o óleo, ele é dermatologicamente testado e se ele pode ser usado nas áreas íntimas. Porque pode ser que isso também esteja causando o seu ressecamento. Porque, às vezes, tem isso, né? A galera, às vezes, vai em shop, tem uns shops aí que, às vezes, não são muito confiáveis, tem umas origens meio duvidosas. Então, tudo aí que envolve, né? Que tenha contato direto com a sua genitália, você precisa, né? Tá esperto ali com o que você tá usando. Outras coisas que devem ser evitadas são calças muito apertadas, porque isso pode acabar abafando e dificultando a respiração da sua pele ali nas partes íntimas. E até mesmo o atrito, né? Com a roupa muito apertada, pode acabar contribuindo pra esse ressecamento. Roupas úmidas e molhadas também devem ser evitadas. E aí, se você tem esse costume, às vezes, sei lá, vai à praia, à piscina, ou vai à academia, você treina. E aí, tem aquele treino muito intenso, que você acaba suando muito ali. Às vezes, sua cueca fica bem molhada e depois você passa o dia inteiro ou uma parte muito grande do teu dia com essa roupa molhada. Isso pode acabar ajudando no surgimento de bactérias, de fungos e vir a causar esse ressecamento. Então, assim, se existe algum hidratante, né? Pro ressecamento na cabeça do... Isso precisa ser investigado. Primeiro, antes de falar alguma coisa pra você passar, você precisa, né? Seguir esses passos que eu falei. Vai num dermatologista, porque aí ele vai te examinar e vai passar um medicamento mais específico pra você, né? Tratar esse ressecamento. O abacaxi deixa mesmo um esperma mais gostoso? KKK. Ou é lenda da galera? Gente, quando eu recebi essa pergunta lá no Instagram, eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Eu até repostei lá nos stories e falei, gente, eu nunca ouvi falar sobre isso, vocês já ouviram e tal. Uma galera já tinha escutado falar sobre isso e eu não sabia. Então, vamos lá. Já pesquisei, mandei pra aquela galera toda que eu falei pra vocês aqui, que são da área da saúde, me ajudam a responder esse vídeo. E aí é o seguinte, sim, existem alguns alimentos que eles modificam um pouco o gosto do sêmen. Mas assim, gente, não é que o sêmen vai deixar de ter gosto de sêmen. Todas as excreções do nosso corpo, o sêmen, suor, todas elas, elas são modificadas dependendo do alimento que a gente consome, né? Gente, aquela parada que a gente é o que a gente come, isso é real. Então, assim, o gosto do sêmen pode ser modificado de acordo com o alimento que a gente consome. Mas assim, gente, é uma parada sutil. Não é que o cara vai comer abacaxi e o sêmen dele vai estar com gosto de suco de abacaxi. Não é isso. Tem uma alteração, deixa um pouco mais adocicado por conta do teor de frutose, né? Que tem no abacaxi. Mas assim, vamos deixar bem claro. É uma diferença sutil, uma diferença leve. Beleza? Então não é nada, como eu falei, não vai sair um suco de abacaxi. Mas pode sim ser alterado de acordo com o alimento que o cara consumiu. Ó, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, é porque ele tá sendo útil pra você de alguma forma. Então já curte o vídeo pro YouTube entender que esse é um conteúdo relevante. Você vai me ajudar. Porque o YouTube vai mostrar esse vídeo pra mais pessoas. Então vai lá, curte o vídeo, deixa um comentário. Compartilha com algum amigo seu. Se você já assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Abacaxi. Que eu vou saber que você assistiu até aqui. E isso é muito importante pra mim, beleza? Ó, não esquece de me seguir lá no Instagram pra você me mandar a sua pergunta. Acompanhar os conteúdos que tem por lá também. Tem o TikTok. Então, gente, vai lá. Me segue em todas as redes sociais pra gente estar mais junto, conversando. Porque eu me amarro em trocar essa ideia com vocês, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!